Gente, então, bora lá pra mais um vídeo, vamos direto ao assunto, pessoal, então, meu filho ganhou essa blusa, essa camisa aqui, e ele tá doido pra usar ela, só que ele não quer usar com esse, com essa, essa, ai, eu esqueci o nome disso aqui, ai gente, emblema, é adesivo, propaganda, não sei, tava escrito aqui, comitiva JD, ele não quer usar com isso, então, ele não quer usar com essa propaganda, aí, eu procurei no YouTube diversos vídeos pra ver o que que eu achava pra tirar esse adesivo aqui, ó, ó, pra vocês verem, parece que é um plástico, alguma coisa, aí, pessoal, com muito custo, depois de assistir vários vídeos, eu achei um vídeo aqui, e eu aprendi, só que eu lembrei de fazer o vídeo, de gravar esse vídeo, depois que eu já tinha começado a tirar, bora lá, que eu vou ensinar pra vocês como tirar esse adesivo aqui, ó, da roupa, da camiseta. Eu peguei essa tábua de carne, vou pôr, vou pôr aqui, aqui em cima, pra não manchar, né, não atravessar do outro, pegar a tinta desse, desse forro da mesa, passar pra camisa, e eu vou, agora, eu vou ensinar pra vocês como tirar isso aqui. Esse aqui foi o jeito mais fácil que eu achei, ó, tirar esse adesivo com acetona, mas, quando eu vi o vídeo que a pessoa explicava tirar com acetona, ó, deixa eu mostrar pra vocês que não dava certo, ó, Tira, tira, tira só a tinta, estão vendo? Estão vendo que tira só, tira a tinta por cima, e tava dando muito trabalho, ó, eu esfregava assim, ó, ó, sai a tinta, mas, quantos dias que eu ia ficar tentando isso aqui, tirar isso aqui, ó, Agora, eu vou ensinar o jeito, o jeito mais que eu achei no vídeo, gente, eu fiquei tão feliz que se eu tivesse fogos aqui, eu ia soltar, fogos de tanta felicidade que eu fiquei. A gente joga a acetona, esse adesivo, esse plástico, vai ficar mole, vai amolecer. Aí, o que que a gente faz? Ó, não basta só passar a acetona no algodão e esfregar, ó, o que que a gente faz? Ó, vocês podem ver que vai sair tudo. Gente, como eu fiquei feliz com isso aqui, ó, vai demorar um pouquinho, ó, que beleza? Vai demorar um pouquinho, gente, mas tudo nessa vida dá trabalho. Vi umas pessoas comentando lá no vídeo, nossa, dá trabalho demais. Não, já até desisti. Gente, tudo na vida dá trabalho, até um miojo pra fazer dá trabalho. Ó, viu? Tá saindo tudo, 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 ó. Gente, deu uma desbotadinha pouquinho aqui, ó, desbotou pouquinho, mas, mas melhor do que ficar essa, essa, melhor do que ficar essa propaganda aqui. Aí, a gente vai te passando até a unha assim, ó, a gente passa a unha, mas haja unha, né, gente? Aí, eu peguei essa escovinha aqui de lavar verdura, dura aqui, ela é bem dura aqui, ó, aí, pra ajudar eu, é melhor do que com a unha, ó, aí vai saindo todinha. Aí, gente, dá mais outra esfregadinha. Aqui. Eu vi um jeito também, eu vou deixar os dois, os melhores jeitos que eu achei, os melhores vídeos que eu achei aqui no YouTube, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês lá verem depois. Tem uma que a gente deixa a roupa de molho, deixa a roupa de molho no álcool de posto, álcool de posto. Aí, pega aquela, aí pega aquela, aquele jato de posto, aquele de lavar carro, tem muita gente que tem em casa de lavar quintal, eu não tenho, por isso que eu achei difícil. Aí, a gente deixa de molho no álcool de posto uns minutinhos, depois, joga aquele jato que vai sair todinha. Vou deixar aí na descrição, quem quiser ir lá ver, ó, viu, pessoal, que legal? Tá saindo tudo, ó, dá uma manchadinha, mas melhor do que ficar a propaganda, viu? Eu ia, eu pensei até de levar na costureira, comprar um pano do mesmo tamanho aqui, ó, comprar um pano do mesmo, comprar um pano do mesmo tom e pregar aqui uma bola aqui, mas... Ah, e todo jeito que eu pensava não dava certo. Esse vídeo pra mim, quando eu, quando eu, quando eu encontrei esse vídeo, deu vontade de, assim, né, soltar até uns fogos, de tanta alegria que eu fiquei, desse negócio dar certo. Ó, sai tudo, ó, tá saindo tudo, dá um pouquinho de trabalho, mas tudo bem. Vai devagar, a gente alcança, a gente chega onde a gente quer, ó, ó. Vou terminar aqui e já volto. Esse jeito aqui de esfregar eu não tinha achado em vídeo nenhum, só achei um aqui, que deu certo. Vou deixar os outros dois vídeos aí na descrição do vídeo, quem quiser ir lá ver como que faz também, é os outros, o jeito, o outro jeito que eu achei. Ok? Sobre molhar no, no, molhar no álcool de posto e depois, é, ir arrancando com aquelas maquininhas, aquelas máquinas de pressão, de água de pressão. Se vocês quiserem ir lá ver, eu vou deixar aí. Gente, então, esse é o resultado final, ó, o intuito que era de tirar aquela letra, né, aquela propaganda, eu consegui. Então, ficou só essa mancha aí, ó, mas a letra saiu. Essa dica é ótima pra quem compra roupa em bazar, em brechó, pra tirar aquelas propagandas de roupa. Então, é isso aí, deixa a like aí pra mim. Tchau. 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 Tchau.